Ai que saudade, que saudade disso 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 Nos parar só lá no salão, um forró bem divertido Ai, que saudade, é que saudade disso Ai, que saudade, é que saudade disso Ai, que saudade, é que saudade disso No final de semana, uns bailão bem divertido Ai, que saudade, é que saudade disso Ai, que saudade, é que saudade disso Ai, que saudade, é que saudade disso No final de semana, uns bailão bem divertido Ai, que saudade, é que saudade disso Ai, que saudade, é que saudade disso Ai, que saudade, é que saudade disso Gostar a sala no salão, nós morro bem divertido Transcrição e Legendas Pedro Negri